O Leonardo Gonçalves, ao vivo comigo aqui, atenção, duas médicas foram indiciadas por homicídio culposo após pegar a infecção durante uma hemodiálise numa clínica em Goiânia. Outras 35 pacientes também passaram mal. Léo, explica pra gente essa história. Boa tarde. Oi, Olores, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o BG. Esse caso aconteceu em 2016. Por que essas médicas foram indiciadas juntamente com outras pessoas que trabalhavam nessa clínica? Porque um idoso de 84 anos morreu depois de passar por um processo de hemodiálise. Mas quem vai dar mais detalhes quando aconteceu esse caso é o delegado que investiga o caso, que terminou o inquérito agora, doutor Manuel Borges. Doutor, explica melhor pra gente. Boa tarde pro senhor. Boa tarde, boa tarde a todos. Pois bem, em julho de 2016, alguns pacientes da clínica nefroclínica foram acometidos de um sintoma chamado pirogenia, que são tremores, vômito, náusea, dor de cabeça e tal. Resultante da água contaminada. Porque a água chega pela companhia de abastecimento na clínica, lá passa por um pré-tratamento, tratamento, pelo tratamento e por uma monitorização diária. E essa água estava contaminada com endotoxinas, que são bactérias mortas. Pois bem, no dia 4 de julho de 2016, portanto, 5 pacientes passaram mal, foram atendidos. E no dia seguinte, houve a continuidade do trabalho de hemodiálise, quando 23 pacientes foram acometidos desse mal, 5 foram parar na UTI, dos quais a vítima, um renal crônico, 84 anos, imunodeprimido, não resistiu e morreu. A Polícia Civil, portanto, concluiu que foi em razão de negligência por parte das gestoras da clínica, das donas da clínica, e não ter no dia em que foi sinalizado o primeiro caso, é como um semáforo amarelo. Deu amarelo, cuidado. Não concluiu, não cumpriu na sua plenitude com os protocolos exigidos, quando ocorrem esses eventos adversos. Então, a Polícia Civil indiciou formalmente as três proprietárias da nefroclínica, a enfermeira-chefe, que é responsável pela monitorização diária da água, e o técnico, que é um terceirizado, que é responsável pelo pré-tratamento e o tratamento da água. Então, foram 5 pessoas indiciadas. 5 pessoas indiciadas da clínica. A Polícia Civil, então, concluiu a investigação com base em provas que foram carreadas durante todo esse período para os autos. Embora, quero deixar claro, os laudos cadavérico e o analma patológico não tenham sido conclusivos, deixa, por conta da autoridade policial que preside a investigação, esclarecer. E nós, portanto, a Polícia Civil concluiu, depois de analisar todos os depoimentos, inclusive, na época do gerente da vigilância sanitária, laudo técnico e tudo, que houve uma negligência por parte da nefroclínica. E, por isso, repito, foram essas pessoas indiciadas formalmente. Ok, doutor, muito obrigado, senhor, pelas informações. Boa tarde. Pois é, Luares, mais 5 pessoas indiciadas aí, ou seja, um crime de saúde pública, em que a Polícia Civil apurou e indiciou os responsáveis. Obrigado, obrigado, Leonardo. Parabéns, doutor Manuel. A gente tem que tomar cuidado com a saúde das pessoas, né?